E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Brotherhood E daqui é um vídeo bônus E eu vou estar aqui então nesse vídeo mostrando Os covis do Romulo, né Que são três que faltam pra gente fazer Então a gente vai fazer esses três E acabar com esses covis Você viu aquela noite branca? Sim, eu entendi Tem muito tempo de se preocupar Você deveria ter um prêmio de Assassin's Creed Brotherhood E aí você pode mudar Você deveria ter um prêmio de Assassin's Creed, Barbar partida E aí você está abrindo Vem aqui Você deveria ter um prêmio de Assassin's Creed Brotherhood E aí para usar a visão de águia. E aí para usar a visão de águia. Como se ninguém percebesse, né, Wazio. Totalmente diferente de todo mundo. Do primeiro jogo, né, o Altair, tudo bem, né, era exato. Era quase igual a roupa. Não, mas aqui não. Esse cara tem roupa vermelha, Wazio não tem nada vermelho na roupa. Mentira, tem. Não faz sentido. Talvez não. Eu acho que a igreja vai ser restaurada para seu antigo globo. Eu vou escrever os sermões, e deixe-os para você dentro da Shrine. Mantenha certeza que você entrega-los convencente, com passion. Os seguidores vão fazer o que nós disseram, Padre. Eles creem que seu Deus comencem eles. Bem. Você tem a sua mão? Sim, Padre. May o Senhor estar com você. E também com você, Padre. Assassino! Você não vai me pegar! Minha ascensão me leva perto de Deus! E longe de você, Assassino! Meu Deus! Eu tenho a sua mão, padre. Mas não sei o que você quiser! Eu não vi a sua mão. Se eu quiser que seu Deus. O que você quiser que seu Deus. O que é isso? Felicidade 9! Seguindo que Deus está no lado de mim, assassino! Parece que Deus está no lado de mim! O que você quer, assassino? E os seguidores de Romulus trabalham para o ganho do Papa? Claro! Eles são ignorantes! Nós somos enligados! Seus servidores vão levar as pessoas para a luz da igreja! Nome! Aparece a mão! Vão! Espere! 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 Eu não tenho onde ir. Que um mal! Você fez guerra contra o instrumento que evita o povo de abandonar ordem! O seu ordem? Não há ordem! O cara não vai escapar! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Aí ele vai de novo! O que é que você quer? Ok, então vamos entrar. A買otação após 5, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20. Nós temos recrutado muitos novos meninos para a nossa causa. Eu apenas falo o nome Romulus e eles obedecem. Pepe, nossa profecia está movendo como foi preguiado. juntos nós vamos criar uma nova árvore religiosa. Assassino! Mobilize seus seguidores! Perseguem o seguidor de Romulus e não deu pra terminar de ler a última palavra, meu. Aqui, fora! Meu Deus, reduz a distância. Devemos matar o assassinato. Romulus comandou-o! Não deixe-o pegar a primeira mão! Desligue-o para o Romulus! Esse é o que vai purificar a nossa terra! Temer! Cuidado! Meu Deus, seu artista será capaz de salvar esta noite para eles. Coloque um pouco de surpresa para vocês. Ele está aqui! Ele já está! Não tem nada de vergonha! Você sabe onde você está? Você não vai se tornar! Espera por mim! Salve-se! Saiu! Ei, peça aí! Ah! Ei, não! Não, não! Estou indo! Eu acertaria que eu fosse um dos lados. Eu acertaria que eu fosse um dos lados. Eu acertaria que eu fosse um dos lados. Não! Ponto de controle. Apenas uma surpresa para você! Tive uma surpresa boa para você! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ele está atrás! Eu não tenho tempo! Abre a porta, irmão! Não, não, não. Não, não. Não, não. O que está acontecendo? O seu fim está em mão, assassino. Desculpe, Romulus! Muita ele! Deixe-o! Desculpe, Romulus! Não luta! Apenas o Romulus! Desculpe, Romulus! Desculpe! 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 Você aprende todas essas mentiras do seu mestre Borja. Eu falo a verdade. É você que diz as mentiras mentiras. Dê-me o código. Tudo que eu lhe darei é a morte. Você! Corre! Carreça aquele inferno burro! Vamos ver qual vai ser o número. A chave número 6. Mas é o fragmento 4. Ah não, era o 4. É. Acalmo-me e aventuro-me na luz. Os fantasmas sussurram na minha cabeça, chamando-me. Nunca vi arquitetura em tão grande escala, iluminada por um brilho fantasma. Algo jaz no centro da cripta, algo poderoso que não consigo alcançar. Certamente haverá deuses responsáveis pela sua criação, mas que deuses. Um pedestal emergiu do chão. Pense em fugir dessa loucura, mas sei que vai me atrair novamente. Coloco a palma da minha mão sobre o objeto e sou ofuscado, subjugado por profecias. Vejo Roma em chamas e sou impelido a agir. Ah é, nossa, né? Tem imagem que eu esqueci. Daqui é o templo lá do Dijuno, né? Eu tava percebendo pelo texto. Deixa eu pegar aqui o cesto. Ah, não tem imagem. Tá, vamos sair daqui. Cinco de seis, só falta um agora. Ok, então vamos pro último templo do Rômulo, né? Covil dos Rômulos. E o último e completamos já essa parte da história. Beleza, bom então vamos tá aqui então iniciando o último templo de Rômulo, né? O último covil de Rômulo. Tá, onde que é? É aqui. Beleza, agora sim, vamos entrar. Nós precisamos pensar em formas de destruir o nosso poder. Nós não somos poderes, nós não somos poderes. Nós não somos poderes, nós não somos poderes. Cesarelo? O sexto dia. Faça uma busca na antiga residência do Papa, para encontrar o santuário dedicado a Rômulo. Sincronização total, não perca mais que um bloco de saúde. O que é isso? Que loop? O que é isso? 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 Agora eu posso voltar aqui. Se eu caio, isso me ajuda. O que é isso? 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 É isso? Não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Dá 6 de uma vez só. Arma desbloqueada no esconderijo do Ezio. Adaga de bruto adquirida. Armadura de brutos adquirida. E só. Bom, então é isso. Completamos todas as missões do Rômulo, finalmente. Agora eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Vou fazer um bônus para cada coisa. Obviamente, as missões da Vinci e da Cristina provavelmente não vai dar para fazer em um vídeo só. Mas, esses aqui que dá para fazer em um, vai ser em um. Tipo Rômulo, uns localizadores de Templário, como é que era? Tem esses aqui, símbolo da Bestergo. Agente Templário. Tem vários aqui pelo mapa. Tem também as máquinas do Leonardo. Tem missão das cortesãs. Enfim, essas missões aqui eu vou fazer... Talvez eu faça em um vídeo só. Mas... Essa daqui da Cristina. E do... Memória Reparada, né? Que é a do Leonardo. Vou fazer em vários. Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals. É... Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!